Pelo menos 5 pessoas morreram num grave acidente na rodovia Regis Bittencourt, em Cajati, no interior de São Paulo. Marcelo Casagrande traz as informações pra gente. Marcelo? Olha só, Fernando. Cajati é uma cidade que fica ali no Vale do Ribeira, bem próximo à divisa entre Paraná e São Paulo. A gente tá vendo as imagens que estão circulando nas redes sociais. 51 pessoas estavam nesse ônibus, viu? A informação que se tem até o momento é que 5 pessoas morreram na hora. 4 delas são adultas e uma delas é criança. A gente tá observando todo aí o trabalho da Polícia Militar Rodoviária que foi enviada pro local. As ambulâncias da concessionária que faz a administração da rodovia. E como o volume de vítimas é bastante grande, inclusive as pessoas que estão feridas, foi preciso acionar ambulâncias de cidades vizinhas ali da região. A informação que se tem é que pelo menos 21 pessoas estariam feridas e foram levadas para hospitais de duas cidades ali da região. Eu tô enquanto conversando com você, Fernando. Tô checando aqui junto à concessionária Arteres, que faz a gestão da rodovia. A informação que se tem é que a pista sentido interior capital estava totalmente interditada e tinha uma concentração de dois quilômetros ali de trânsito. A pista foi liberada pra escoar esse trânsito, mas ela foi fechada novamente. Então, nesse momento, a gente tem uma interdição total ali da rodovia Regis Bittencourt. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de pavor entre as pessoas que estavam ali no ônibus e outras pessoas que passavam ali pelo local e presenciaram toda essa movimentação. Esse ônibus tem dois andares, é o chamado Double Deck. É um ônibus que tem um volume maior de assentos para passageiros. É um ônibus de turismo que teria saído de Lapa, no Paraná, e tinha como destino a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. A informação que se tem, ainda não totalmente confirmada, mas é que seria um ônibus que faria um turismo religioso na cidade de Aparecida. Inclusive, eu estava consultando aqui as condições desse ônibus junto à NTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, mas o número do registro ainda não tem uma confirmação se ele estava ou não autorizado para fazer o transporte de fretamento, que é esse tipo de transporte quando a linha não é uma linha regular. Olha só, esse ônibus tombou e caiu nessa estrutura de concreto, que é a estrutura que divide as duas faixas da pista. Toda essa movimentação tem repercutido muito por vários motivos, um pela gravidade do acidente, Fernando, o outro por ter criança entre as vítimas, e um terceiro momento por conta de todo o congestionamento na Regis Bittencourt, que é uma importantíssima via de ligação entre o Sudeste e o Sul do país. O Fernando. Marcelo, você falou, trouxe a informação para a gente que provavelmente era turismo religioso, a gente imagina que sim, porque é um ônibus que seguia para Aparecida, uma das cidades mais visitadas do país, especialmente por religiosos católicos, e aí a gente imagina quantas famílias não estavam dentro desse ônibus, entre esses 51 passageiros que estavam aí nesse ônibus com a capacidade dobrada, como você também nos informou, e entre essas vítimas fatais, né, entre essas cinco pessoas que morreram, uma delas criança, outras em estado grave, então uma tragédia de grandes proporções, porque a quantidade de vítimas pode ser ainda maior, né, porque tem muitos feridos em estado grave em hospitais da região, no Hospital de Registro e no Hospital de Pariqueira Sul, ali também no interior de São Paulo. A gente torce para que não haja, mas a gente sabe que o número de vítimas aí pode crescer, e além disso tudo, né, além dessa tragédia, tem também a questão do congestionamento, a última informação que eu tive aqui é de que eram pelo menos 2 quilômetros de congestionamento, agora o Marcelo nos informou que a Respeitancur está totalmente interditada, então esse congestionamento deve ficar ainda maior, porque a Respeitancur é uma importantíssima via de ligação ali, uma rodovia muito utilizada por pessoas que passam pelo interior de São Paulo, que vêm do sul do país também para o interior de São Paulo, inclusive como essas pessoas que estavam no ônibus que saiu de Lapa no Paraná. Agora, Marcelo, pelo que a gente vê nas imagens, é claro que a polícia ainda vai investigar, ainda vai concluir que provocou esse acidente, mas não tem nenhum outro veículo envolvido, né, ao que parece foi só o ônibus mesmo, né? Exatamente, esse acidente foi próximo à Serra do Azeite, é uma região aí com algumas curvas, é uma região de serra, como o próprio nome já diz, então uma das possibilidades que vai ser levantada, primeiramente, é as condições do veículo, existe a possibilidade, inclusive, aí de, claro, que a perícia vai apontar isso na sequência, mas informações preliminares podem apontar que talvez o motorista tivesse tido problemas mecânicos com o freio, essa é uma informação ainda que está sendo checada pela Polícia Rodoviária Federal, até porque o motorista saiu ileso desse acidente, então essa é uma informação importante, ele vai poder contar em detalhes o que aconteceu durante esse acidente que terminou com esse tombamento. A rodovia é uma rodovia administrada por uma concessionária, então ela tem várias câmeras ao redor de toda a sua extensão, então uma outra situação que vai ser avaliada é se as câmeras de monitoramento registraram esse acidente próximo a essa localidade que nós trouxemos agora. Para quem está chegando agora, 5 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília, nós estamos ao vivo trazendo as informações desse grave acidente em que pelo menos 5 pessoas morreram, um acidente na rodovia Regis Bittencourt, na faixa que liga no sentido interior capital. É um acidente bastante grave, pelo menos 21 pessoas foram levadas para hospitais da região, entre eles o Hospital Regional de Registro. Esse Hospital Regional de Registro, Fernando, é o maior hospital dessa região do Vale do Ribeira. Então também tem toda a questão da concentração para atendimento, quer dizer, essas vítimas foram levadas para esse hospital por ser um hospital de referência. Só que não é, é uma cidade muito próxima. Então, a gente tem visto relatos, inclusive nas redes sociais, de pessoas de outras cidades dessa região, relatando o avanço, relatando que várias ambulâncias do Serviço Municipal de Atendimento teriam sido levadas para esse local, justamente para dar suporte em todo esse atendimento. Por quê? São três categorias de atendimentos. Uma delas, as pessoas que ficaram ali gravemente feridas e têm prioridade nesse atendimento. Tem as pessoas que tiveram ferimentos, mas estão conscientes. E tem as pessoas que tiveram ferimentos leves, que também precisam passar por atendimento, nem que seja um atendimento presencial, aí justamente na rodovia. Então são esses três pontos que agora a gente tem de avaliação. Enquanto eu estou falando com você, Fernando, eu estou em contato aqui pelas redes sociais com uma pessoa que seria a representante da empresa. Eu até questionei sobre as condições do veículo, se o veículo estava legalizado, mas ele se recusou a passar informações. Diz que, por enquanto, ainda é cedo para ele passar informações sobre esse acidente. A única informação que ele falou é que o ônibus estaria legalizado para esse tipo de serviço. A gente puxando aí o registro do ônibus junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ele tem características de um ônibus para afetamento, ou seja, realmente para esse serviço em que, por exemplo, um grupo de turistas aluga um ônibus para fazer uma viagem específica. Até porque se confirmar que eram fiéis que fariam essa viagem com destino à parecida para turismo religioso, então essa informação acabaria sendo confirmada junto a esse registro. Mas, por enquanto, a gente não tem a confirmação da autorização ou não. A todo momento existem relatos da Polícia Rodoviária Federal que, inclusive, segundo a concessionária, fez um outro bloqueio cerca de 14 quilômetros antes, na região de Barra do Turvo. Por que esse bloqueio foi feito? Justamente para evitar que os veículos que seguem pela rodovia chegassem até esse ponto, que é o ponto do acidente. Por conta disso, na região de Barra do Turvo, a fila de congestionamento, melhor dizendo, chega a 11 quilômetros nesse momento. Então é uma informação importante, Barra do Turvo é um município aqui do estado de São Paulo e teria feito esse primeiro bloqueio ali justamente por quê? Quando se libera um trânsito de veículos, é comum que os motoristas, quando se aproximem de uma movimentação de acidente como esse, acabem ali diminuindo a velocidade para observar o que está acontecendo. Isso gera dois problemas. Um deles, aumento do trânsito e, claro, o risco de novos acidentes. Até porque quando os curiosos diminuem a velocidade, pode-se ter colisões paralelas a isso. E, claro, o que menos se quer numa situação como essa é mais um acidente.